E aí galera, aqui é o João. Sejam todos bem-vindos ao meu primeiro curso de visão computacional. Nesse curso eu vou ensinar a você que não sabe nada, nem por onde começar, a entender um pouco mais de visão computacional usando o OpenCV com Python. Primeiramente, o que é OpenCV? OpenCV é uma biblioteca de multiplataforma, ou seja, ela tem para o Python, tem para o C Sharp, tem para o C++, ela tem para várias plataformas. Ela é a principal biblioteca de visão computacional. Ela é totalmente aberta, então a gente pode usá-la à vontade. O que eu vou estar ensinando nesse curso? Nesse curso eu vou estar ensinando a vocês a utilizar as principais ferramentas do OpenCV de uma forma bem simples e fácil de entender. Além de estar ensinando simplesmente as funções e o que ela faz e como usar, eu vou estar ensinando a como utilizar essas funções de forma prática em aplicações úteis, como um detector de face ensinar você a fazer o reconhecimento dessa face, ou ensinar a fazer uma detecção de formas, ou uma detecção de objetos a partir de uma cor, entre outras coisas. Esse curso vai servir de base para os próximos cursos que eu pretendo lançar, que é o de YOLO, que é o de Darknet YOLO, que também é visão computacional, mas mais focado em detecção de objetos. E o OpenLPR, que é o que vocês tanto querem, que é o detector de placa. Os próximos cursos eu vou estar ensinando a utilizar essas ferramentas e a base delas é o OpenCV, ou seja, você precisa desse conhecimento para não ficar perdido nos próximos cursos. Daí você pode se perguntar, eu preciso saber programar para fazer esse curso? É, você precisa saber programar alguma linguagem pelo menos, você precisa ter a base de lógica de programação, pelo menos, para você saber o que é um IF, saber o que é um loop, saber o que é um ALI, saber o que é um FOR. Se você sabe isso, você está pronto para fazer esse curso. Você precisa saber programar Python? Não, você não precisa saber programar o Python. Como esse é um curso do básico, se você não sabe Python, você vai aprender Python agora, porque eu vou estar ensinando cada linha e como utilizar, como instalar, como fazer, tudo do zero. Beleza, galera? É isso, então. Eu espero que todos gostem e aproveitem o conhecimento que eu estou passando para vocês. É isso aí, valeu, falou. Obrigado. 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 Obrigado.